O ex-presidente da Comissão de Presos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça falou à comissão sobre o caso de Neide Alves dos Santos, que pertencia ao Partido Comunista Brasileiro. Ela foi presa e solta em 1975. Um ano depois, a família recebeu a informação de que ela se suicidou ateando fogo no próprio corpo na Zona Leste de São Paulo. Luiz Francisco nunca se conformou com a versão e foi procurar a verdade. Neide foi mais uma vítima da ditadura. Eu acho que é um trabalho fundamental de recuperação da memória. Embora tenha passado muitos anos, ainda existem pistas abertas que podem ser encontradas para a localização de pessoas e para o descobrimento da verdade que aconteceu. Eu não digo que muitos casos possam ser solucionados, mas acho que existem pistas que estão disponíveis ainda. Eu acho que, além da questão do sofrimento, quer dizer, que jamais desaparecerá, eu acho que é uma questão de memória política do país. Há problemas documentais no Brasil, uma falta de tradição na guarda de documentos, na preservação dessa memória e eu acho que todo esse movimento tem essa importância política. O presidente da comissão, deputado Adriano Diogo, disse que essa busca por esclarecimentos virou rotina em seu trabalho no parlamento. O doutor Luiz, como advogado, ele reconstituiu uma história que nem a família sabia reivindicar. Ele pegou um processo que era dado como suicídio, reverteu, estão realmente, estão aparecendo coisas que nem nós sabíamos que existiam. O legado, o que sobrou dessas famílias, são farrapos, são histórias tristes, dilaceradas. E o pior é que não existe nem o reconhecimento. Se a gente não fizer esse trabalho de memória, as pessoas não vão saber nem quem aqueles entes, seus descendentes, representam quem era o pai, quem era o personagem central dessa história. Então só a memória é que tenta trazer e tentar fazer essa reparação.